Tatuagem feminina nas costas com flores As tatuagens se tornaram cada vez mais populares entre as mulheres nos últimos anos, e um dos desenhos mais populares é a tatuagem feminina nas costas com flores. Esse tipo de tatuagem é frequentemente escolhido por sua beleza e feminilidade, pois o desenho da flor tem uma conexão profunda com a natureza e pode ser usado para expressar a beleza interior de uma mulher. A tatuagem feminina nas costas com flores é uma ótima maneira de se expressar, pois você pode escolher entre uma variedade de desenhos de flores para criar um design único e significativo. O design da flor pode ser tão simples ou detalhado quanto você quiser e pode ser aprimorado com outros elementos como pássaros, borboletas e estrelas. Tatuagem nas costas com flores As tatuagens nas costas são uma ótima maneira de mostrar sua arte e se destacar. A tatuagem feminina nas costas com flores é uma escolha popular porque é um design atemporal que fica lindo. Se você está procurando algo sutil ou ousado, esse tipo de tatuagem certamente chamará atenção e causará uma boa impressão. Se você está procurando uma tatuagem feminina nas costas, veio ao lugar certo. Neste vídeo, vou compartilhar com você desenhos incríveis para inspirar a sua próxima obra de arte corporal. Vamos explorar juntas as tendências mais quentes e encontrar o design perfeito para você. Escolhendo o design perfeito para sua tatuagem feminina nas costas. A tatuagem feminina nas costas oferece uma vasta tela para expressar sua individualidade e paixão. Escolher o design certo é um passo vital na criação de uma obra de arte corporal que ressoará com você por anos. Aqui estão algumas inspirações para ajudá-la a encontrar o design perfeito. Simbolismo e significado. A seleção de um símbolo ou imagem que tenha significado profundo para você pode tornar sua tatuagem ainda mais especial. Pode ser algo que represente uma conquista, um ente querido ou uma parte importante de sua identidade. Estilos e tendências. De estilos tribais à aquarela, as tatuagens nas costas podem ser criadas em uma variedade de estilos. Explore diferentes tendências e encontre um estilo que se adapte à sua personalidade e gosto. Tamanho e posicionamento. O tamanho e o posicionamento da sua tatuagem nas costas também são cruciais. Você quer algo delicado e pequeno ou uma peça que cubra toda a sua parte superior das costas. Trabalhe com seu tatuador para encontrar o tamanho e o posicionamento ideais. Cores e contrastes. As cores podem adicionar vitalidade e profundidade à sua tatuagem. Pense sobre como as cores escolhidas se harmonizam com o tom da sua pele e o estilo geral da sua tatuagem. Pense sobre como as cores escolhidas. Para, 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 para tudo. Está gostando do vídeo? Deixa o joinha abaixo. Bora comigo seguir o vídeo. Tchau. 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 Tchau.